O que você apronta aqui? Você descosturou até seu chuchão. Não, não é que eu descosturei, mãe, que ele é muito velho. Mas o que você tá fazendo com o meu chuchão? Eu tirei a franha do chuchão pra lavar. E aí, isso aqui é a cama, a cama. Não, eu não quero essa aqui não, mãe. A minha tem que ser aquela lá. Eu vou pôr aqui, ela tá lavando. Eu vou dar um nozinho aqui. Mas será que fica seca ainda hoje? Lógico que seca. Olha só o que tá lá fora, já sai quase seco da máquina. Agora eu não sei o que você fez que tava sem a capa. A capa tava no fundo da fronha. Aquela ali? É. Eu nem sabia que existia aquilo ali, aí dentro. Existe, é a capa que vem de proteger. Agora tem que amarrar com carinho. É, amor, isso aqui é minha relíquia. Tô vendo. A situação que tá relíquia. Na hora de comprar um novo, né? Não. Pegaria a capa que eu pôr nele. Olha aqui, amor, tá desfarelando isso. Mas, amor, é... Eu não sei. Eu não consigo ficar sem. Comprar um novo. Não adianta. Vê se acha um igual nosso travesseiro. Não, não adianta. Por que não adianta? Porque é esse, entendeu? É ele, tem que ser ele. É uma coisa que é minha, é ele. Tá deslanchando isso. Ai, Guilherme, Luiz.